Fala corredores, atleta se manifesta sobre ser contra atletas trans e é cancelada na internet. Vamos saber disso daí, sou Demetri Carvalho e você está na minha corrida. Sem maiores delongas, vamos direto para o que ela falou e depois a gente sabe quem foi atleta. As portas devem ser abertas para as pessoas trans, mas no desporto não profissional. No atletismo, a mulher que salta mais tem 15 metros e um pico e o homem 18 metros e um pico. Um número incontável de pessoas insultam-me, desejam minha morte, desejam mal para minha família e até mesmo mensagens de ódio pedindo a Deus que com sorte parta minha perna. Reclamou a atleta depois que deu uma entrevista ao El País na Espanha. E a atleta em questão é a espanhola Ana Peleteiro, que é do Salto em Distância. Depois de ser cancelada na internet, ela volta a se manifestar e ela fala o seguinte Em outras palavras, ela colocou que ela respeita os atletas trans em qualquer outra condição, menos na condição atlética, quando a sua feição física já dá uma diferença de partida. É sempre polêmico quando a gente trata esse tema aqui, por isso mesmo eu queria que você se inscrevesse no canal e desse também a sua opinião. A gente sempre está trazendo informação do mundo da corrida e questões como essa. A atleta que é uma mulher, uma atleta espanhola, que colocou que não gosta de concorrer com trans e aí foi cancelada na internet. Ela defende a categoria trans, que é o defendido pela maioria dos que se manifestam aqui no canal. Gostaria de saber a sua opinião. Se você estiver nesse sábado em São Paulo, vem correr aqui com a gente. Hasta la vista, bebe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho